O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, fez uma avaliação positiva da viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Os resultados são, fundamentalmente, o que nós prometemos, o que o presidente prometeu, que seria a construção de uma nova parceria com os Estados Unidos, num patamar muito mais elevado, cumprindo o que nós achamos que é a vocação do Brasil, que é de ter um relacionamento de alto nível com os Estados Unidos. Araújo explicou que foi uma oportunidade para aprofundar as relações e para mostrar aos americanos o novo Brasil, um país que está apto a participar de importantes mecanismos internacionais, como a Aliança Militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a UTAM, e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A OCDE discute políticas econômicas entre os países membros e, para fazer parte do grupo, é preciso adotar medidas de caráter liberal e que podem abrir portas para investidores internacionais. O Brasil precisava aderir aos dois grandes instrumentos do Ocidente, o braço econômico, que é a OCDE, e o braço militar de segurança, que é a OTAN. Quer dizer, a OTAN ainda não se trata de aderir inteiramente à OTAN, mas de já ter uma conexão através desse status de aliado preferencial. São, portanto, iniciativas que têm, claro, um caráter... Então, se trarão vantagens, ser membro da OCDE, vantagens evidentes, além de compartilhar boas práticas, que é uma grande função da OCDE, e modernizar nosso aparato legislativo em benefício de uma economia aberta, de uma economia competitiva, tem também, claro, o fato de ganhar confiança, gerar emprego, gerar investimentos. No caso do pedido do governo norte-americano para que o Brasil deixe a lista dos países que têm vantagens junto à Organização Mundial do Comércio, OMC, o ministro das Relações Exteriores disse que, na verdade, fazer parte desse grupo não tem representado ganho para o Brasil. A gente não vê que tenha havido resultado que compensa. Então, eu acho que já em si mesmo, esse abandono se justificaria pela disposição nossa de andar com as nossas próprias pernas e de não depender desse tipo de diferenciação. Sobre a decisão do governo brasileiro de não demandar mais vistos de norte-americanos, canadenses, australianos e japoneses, Ernesto Araújo afirmou que, de acordo com estudos realizados, isso trará vantagens para o Brasil com mais turismo e oportunidades de negócios.